Música Termina nesta semana o prazo para adesão ao IPTU digital. Até quinta-feira, os moradores de Bauru devem optar ou não pelo recebimento do carnê pelos correios. Até a última atualização, quase 28 mil contribuintes já haviam escolhido imprimir os boletos pela internet, o que dá direito a desconto de 10% no valor do imposto para o pagamento à vista. Nesta opção, o lançamento do IPTU será feito por e-mail. Quem preferir receber o carnê pelos correios terá 5% de desconto se pagar à vista. Em nenhum dos casos há desconto para o pagamento parcelado. Para aderir ao IPTU digital, basta acessar o site da Prefeitura, o www.bauru.sp.gov.br. A previsão é de que os boletos sejam enviados em março. O prazo de pagamento começa a vencer em abril. Tisa Moraes para o 2ª Digital Day. Música 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 Música